Quem confia no Profit no CSGO.net hoje, digita 1 Bora! E manos, a gente vai testar a caixa de um youtuber hoje De um youtuber A caixa nova do youtuber Felipeira Que eu acho muito legal o canal dele, acho muito foda E a gente vai testar hoje a caixa dele A caixa nova do Felipeira é essa daqui Custa 18 dólares E a nossa extensão, a extensão do saulão Está falando que ela tem 26% de chance de dar Profit Uma de 4 vezes, dá bom Pode, pode A minha caixa no CSGO.net é parecida com a chance de Profit Só que a minha é um pouco mais cara E a chance de dar Profit é umas coisas mais caras também Porém, a do Felipeira é 26% e é mais barata E tem umas coisas insanas na caixa do Felipeira também, né? Pelo amor de Deus Então vamos lá, galera Lembrando, sempre que você for depositar no CSGO.net E utilize o cupom promocional SAULO S-A-U-L-L-O Usando o cupom SAULO no CSGO.net Você recebe 40% de bônus no seu depósito Você usando o cupom SAULO Ganha 40% de bônus E ainda participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de agosto É de simplesmente uma carambite Doppler De 3.900 reais É exatamente essa carambite Ela é sensacional Pra você participar é só usar o cupom SAULO no CSGO.net E mandar print no formulário que tá na descrição Vamos que vamos então, rapazes 700 dólares, 700 bônus points O que a gente vai fazer? 10 vezes Deixa eu só abaixar aqui o volume Não, tu já tá abaixo God, God 10 do cold Vamos ver se o coldzera vai dar uma coisa boa pra nós, velho Fé em Deus E... Uh, uma up boom Não foi assim, uou Mas tá bom, tá bom, tá bom Ainda temos 100 bônus points 100 bônus points é o falenzeira, mano É o falenzeira Só vamos pra cima Bora É Agora é O cold não deu bom, não Mas como vocês sabem Bônus points é de graça Então profitamos aqui 170 dólares Agora Vamos para a caixa do Felipeira A gente vai gastar esses 870 dólares na caixa dele Só vamos, velho Só vamos Se você ainda não conhece o canal do Felipeira É só procurar Felipeira no YouTube O canal dele é muito bom E vamos lá Nas primeiras 10 Não deu bom Não deu bom Que se eu abrir de 1 em 1 O bagulho dá God, velho Se eu abrir de 1 em 1 O bagulho dá God Não deu God agora Rápido Não deu God também Rápido Não deu God Rápido Fala do Felipeira Só coisa boa Meu Deus Meu Deus Fé em Deus, velho Chão para a Alpes imóveis Já é a segunda Alpes imóveis que a gente consegue Safe Vamos deixar ela guardadinha Vamos deixar ela guardadinha Já ganhamos 2 Alpes imóveis Só vamos Vamos na pegada O que? O que? O que? 185 dólares Felipeira Eu te amo Felipeira Vamos Vamos Quero mais Quero mais Vamos 1 em 5 Bora 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 É o rei do profite na caixa do Felipeira Não tem erro Papito Aí Veio a Vulcan A Vulcan é God Também Guilherme Ribeiro Obrigado pelo sub Tiago Mata Pato Obrigado pelo sub Tamo junto todo mundo aí que tá dando sub Papito Mano do céu Mais 5 Bora 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 Veio uma Uma K headline Ok Vamos 5 no modo rápido Deu merda de novo Mais 5 Merda de novo Mais 5 Mais 5 Mais 5 Mais 5 Não é replay É eu mesmo falando É Tá né Mas mano A gente ganhou uma louva Quem tem esse CSGO.net Melhor site do universo Papito Melhor site do universo Se você quiser entrar no CSGO.net Entra no link que tá aí na descrição E utilize o cupom SAULO Pra ganhar 40% De bônus M4 Prince Stream Tá valendo quanto ela? 137 137 Papito Chama que chama Que chama Vamos Bora 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 É droga Mais 5 Esse final de semana Abri Esse final de semana Usei seu cupom Com 4 dólares Abri duas caixas Dumbass E ganhei uma faquinha Gode demais Papito Caralho Você depositou 4 dólares Aí tu veio na caixa Dumbass Cadê a caixa Dumbass? Com o cupom SAULO 4 dólares Vai pra 4 mais 40 Vai pra uns 6 dólares Acertou Ah miserável Ele tinha 5,60 Depositou 4 dólares Pro função Abriu duas caixas E veio uma faca Aí tem que ter o Furevs Virado pra lua Não tem como Esquece Ó Eu não dou nada Ave Maria Mais 3 caixinhas Do Felipe Cadê? Cadê a luvinha? Cadê a luvinha? Felipe Nossa Meu Deus Se para na Alp Prince Aí esquece Irmão Aí esquece Irmão Mano A caixa desse youtuber Tá bugada A caixa desse youtuber Tá bugada 100% E mano Tá vindo muita coisa boa Tá vindo muita coisa boa Velho Terminamos Começamos com 700 dólares Abrimos tudo Na caixa do Felipeira E terminamos Com 1.500 CSGO.net Né papi Ó Depositar Cupom Saulo 40% de bônus Estourado Esquece Boa Mano Só Tipo Vamos dar E agora A gorjeta Como se diz no México A propina A propina Pro site O site deixou Profitar pra caralho Vamos dar uma propininha Pro site Fé em Deus Que ele é justo Ei irmão Nunca se esqueça Tá bom Tá bom Manos Eu vou solicitar Essa luvinha Que foi o nosso Ih a luvinha em si Não está disponível Para ser retirada Porém Temos todas Essas opções De facas Maravilhosas Inclusive temos Uma USP Que o Confermed De 800 dólares Com certeza É Factory New StatTrek Mas eu tô aqui Na dúvida Do que que eu pego Essa Butterfly Crimson Web Vai vir em qual estado? Butterfly Crimson Web CSGO Stash Mano Acho que ela é Field Tested Acho que ela vem Field Tested Tem essa luvinha também Scarlet Smash Mas sei lá Tem a Butterfly Slaughter Que é muito foda Tem uma fucking Carambite Gamma Doppler Aqui velho Acho que eu vou na Carambite Gamma Doppler Papito Agora vamos dar uma olhada Como que veio Essa Carambite Papito Mano Se vier uma Carambite Gamma Doppler Sei lá Phase 2 Estouramos 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 no norte Estouramos A gente pegou Essa Carambite E ainda sobrou 558 dólares Mais 34 Inclusive Esse 34 Vira uma faca Duvida? Você Duvida? Pera Dá pra virar Até uma faca Mais top Dá pra virar Uma faca De uns 70 E poucos Dol Toma aí A faca Que pariu Ela Chegou Ai meu Deus KJ Porcentagem Ah 1.100 dólares Ela vale Na verdade 1.100 dólares Ela vale 5.800 reais Ela veio StatTrek Phase 1 Vamos dar uma olhada Nela dando o jogo Mas eu acho Que não vale a pena Pegar ela Pelo fato De ser StatTrek E Phase 1 Aqui veio Com bastante verde Nessa parte E aqui veio Com bastante verde Nessa parte O float dela 0.03 Mano Acho que eu vou Devolver a faca Pro site E tentar solicitar Outra daqui a pouco Porque nem o float Tá agradável E nem a situação Dela tá muito agradável Tipo Ela tá bonita Essas partes verdes Essa parte aqui E essa parte aqui Mas a maioria dela Tá escura E pra vender Isso aqui É difícil Meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu vim no Nessa Um beijão do saldo Pra todos vocês E fui Tamo junto Tchau 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 Tchau